A gente quer dizer que a cultura gosta, logicamente, de você pegar e ficar, parece que é uma coisa vendida, sabe, você falar o nome. Então essa é uma peça que, como é que eu vou falar, ela visa entreter vocês, né? É uma peça que, em certos momentos, a gente improvisa, e se alguma coisa não der certo, depois a gente revisa, né? Não, 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 não.